Como é que a gente faz para incentivar essas reuniões de pensamentos, de ideias, de manifestações? Olha, hoje a coisa transcendeu, porque hoje tem, por exemplo, o virtual, a internet, o celular. Então, é um momento de reflexão mais diferente. Há novas tecnologias, né? Possibilitam uma amplitude do conhecimento e uma melhor distribuição do pensamento. Então, naquela época havia essa restrição, havia muita repressão e as pessoas também se votavam muito para a coisa da droga e tal, aquela mistura do underground, né? E hoje isso continua tudo, só que de uma forma mais abrangente, porque tem a linguagem do audiovisual de forma mais ampla, né? E mais distribuída e a internet com a sua linguagem com o celular. Então, hoje é outra coisa, são outras coisas, é Facebook, é Twitter, né? Mas cada época tem, cada geração tem a sua característica, tem a sua forma de agir. Naquela época nós agimos assim, de forma criativa, crítica e muitas vezes improvisada.